É real? É fake? Cara, essa foto rodou o mundo, mas é uma foto real, simplesmente uma doninha, que é um pequeno mamífero carnívoro montada nas costas de um pica-pau em voo. Foto impressionante que foi feita em Londres. De acordo com o autor da foto, ele viu a doninha no chão ali tentando dominar o pica-pau na intenção de comê-lo, mas o pica-pau conseguiu sair em voo, mas com uma carona indesejada, a doninha nas suas costas. Foi o momento do registro dessa foto. Cara, essa foto é muito impressionante, mas tudo terminou bem para o pica-pau, que depois de ir ao chão novamente, no momento de distração da doninha, ele conseguiu se livrar dela e fugir para a mata.